A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, pouco a pouco perdeu a noção De o que vale a felicidade Aunque te sobreenamore E capricho não te falte Sempre tendrás na mente Al homem que supo amarrar Um mundo de felicidade Contigo, contigo eu não igualo Ai, 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 não igualo Contigo, contigo eu não igualo Ai, será por o dinheiro E o sangueio Ai, 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 quero Vivo debaixo de um puente E num carrinho metido Para que não me deixe o ar Para não morir Ai, 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 ai E ela irá se llevar tamo Ai, ela irá se llevar tamo Que eu me caio com a chiqui birriquina Que ela grande tem Quince anos eu tinha Quando por primeira vez Em minha porta te encontrei E não quis ir montar Toda a vida Te quise, te quero e te Me marcharão Donde se cruzan os ruíos De os pájaros cantando E da água dos ríos De os pájaros cantando E da água dos ríos Só me queda A ilusão De haver querido Con loucura E em alma Se me queda Sentimento De amargura Só me queda La ilusão De haver querido Con loucura E em alma Se me queda Quero llamar a mi A mi Mara Rey, por favor Que está por aquí Que saca también unas letrillas Un mal Que saca también unas letrillas En la ilusão En la ilusão De amargura Un mal De amargura Un mal De amargura De amargura Que todos os beijos não são iguales Que todos os beijos não são iguales Um não serve e outro não vale E há pra beijar, pra beijar, pra beijar Só com mirar, só com mirar Só com mirar, só com mirar E me parecem tu pestañas Os barrotes de mi casa Gitanita, tu que haces? Ai, lo cana tibito en la fuente Siendo tan guapa e graciosa Porque vive malamente Cana será, cana será, cana será Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Vamos lá Que eu me vengo cayendo Que de la borracha lo tiro 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 E aí, 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 aí E aí, assim na minha Se vai estar bem querendo O que não vai ser para ti Como nunca, companheira O que não posso conseguir Que não, não te amores Nunca, companheira Não te amores Não te amores Não te amores Negro Que são os olhos negros Que me estão mandando a vida A pequita O negro Que são os olhos O negro Que me estão mandando a vida A pequita E a ti, mulher Que é a força do homem É onde planta seus frutos Para que lhe des uma flor E a ti, mulher Que sacrifica sua vida Para que lhe desce o que é a ilusão do amor E a ti, mulher Que dá a melhor cosecha A casa que o mundo irá Com a força do ciclo Porque te quero como nadie te querido Quero negá-lo no puedo Pudo ser pero no ha sido Por isso, se eu vou deixar de mim Eu me sempre paro Me dá calor frio De pensar em mim Eu me sempre paro Me dá calor frio Eu me sempre paro Eu me мясo do ciclo